Boa tarde a todos e a todas. É com enorme prazer que eu aceitei este convite dos professores João Arriscado e Nunes para estar aqui, também do professor Guilherme, que eu agradeço muito esta oportunidade para fazer este diálogo. Para quem não me conhece, eu creio que a maioria das pessoas não me conhecerá aqui, porque eu venho de uma outra, de uma área, com muita ligação àquilo que vem a ser discutido, mas eu trabalho na Sociologia do Direito e tem sido, sobretudo, por via da Sociologia do Direito, que eu tenho desenvolvido o trabalho com as epistemologias do Sul e, portanto, a produzir a minha reflexão com as epistemologias do Sul. Eu vou tentar, então, dar aqui algum contributo. Eu creio que aquilo que eu tenho para dizer, em boa medida, dialoga bastante, obviamente, com aquilo que iniciou, que eu disse o João Arriscado e Nunes ao início, enfim, à apresentação que faz das epistemologias do Sul, mas também, com muito daquilo que disse a Larissa Parter agora mesmo, haverá aqui, eventualmente, algumas possibilidades de diálogo e algumas fontes entre, de facto, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por estes vários núcleos e pela Fiocruz, nestas áreas relacionadas com o ecossídio, relacionadas com as questões da natureza e com a ecologia e alguma da reflexão que eu tenho vindo a fazer nas epistemologias do Sul. Portanto, para começar, eu queria começar por dizer que muitas vezes nós pensamos que o trabalho do professor Boaventura é um trabalho linear, é um trabalho que é desenvolvido em dois momentos principais. Até ao final dos anos 90, o Boaventura faz muito trabalho na área da sociologia do direito e, em grande medida, o reconhecimento que ele consegue em termos internacionais é por via do seu trabalho na sociologia do direito, com trabalhos como se pode o direito ser emancipatório, grandes questões que ele está a levantar sobre o pensamento jurídico crítico e depois, a partir do final dos anos 90, sobretudo depois de 2007, que é o ano em que ele publica o texto do pensamento abissal, que depois, a partir daí, é que começa então a desenvolver as epistemologias do Sul. Isto gerou muitas vezes duas equipas, digamos assim, mesmo no Centro de Estudos Sociais, em que uma parte de nós trabalha sobretudo com o trabalho de Boaventura da Sociologia do Direito e depois há um grupo que trabalha com as epistemologias do Sul. Ora, aquilo que eu tenho procurado no meu trabalho não é só fazer, lançar os desafios das epistemologias do Sul aos estudos socióis jurídicos e à sociologia do direito, aquilo que eu tenho procurado é também ver no trabalho do professor Boaventura, que eu acredito, que eu defendo, que ele não é desenvolvido muitas vezes de forma linear, o Boaventura tem uma forma que eu acho particularmente interessante de desenvolver a sua produção, é que muitas vezes os conceitos surgem numa determinada época, depois são abandonados, depois ele volta a ir buscá-los e a desenvolvê-los e de alguma maneira sinto muitas vezes que as epistemologias do Sul, elas foram constituindo como uma espécie de puzzle no qual Boaventura foi juntando algumas peças e puzzle ao qual nós vamos juntando as nossas próprias peças e eu creio que reflexões como estas nos permitem ir então juntando mais peças neste puzzle daquilo que são as epistemologias do Sul. Mas o meu trabalho na área da sociologia do direito, ele tem sido sobretudo ou foi em grande parte sobre pluralismo jurídico, eu trabalhei durante sete anos em Moçambique, fazer investigação em Moçambique, e o pluralismo jurídico, assim de uma forma muito simplista, significa que existe no mesmo espaço geográfico, no mesmo espaço político, digamos assim, diferentes sistemas jurídicos em funcionamento. Esta poderá ter uma definição geral do pluralismo jurídico, depois, nos estudos sociojurídicos, no direito, digamos que hoje é vagamente incontestável que não existe apenas o sistema jurídico estatal, que existem múltiplos sistemas jurídicos nos vários espaços e nas várias geografias do mundo, mas depois a forma como nós abordamos essa diversidade, como se lida com essa diversidade, é que ela vai ser substancialmente diferente e vai ter significados epistemológicos e políticos completamente diferentes. Bom, voltando então aqui, indo aqui ao trabalho do Boaventura, aquilo que eu queria começar por dizer é que eu discordo totalmente de que o trabalho do Boaventura tenha começado na Sociologia do Direito e só depois é que ele tenha ido às Epistemologias do Sul. O que acontece é que no início do seu trabalho a conceptualização das Epistemologias do Sul, ela ainda não estava presente, mas na verdade eu creio que as grandes questões que nós colocamos hoje, em parte das questões que nós colocamos aqui, algumas delas elas já eram colocadas no trabalho do Boaventura, aquele que realizou nos anos 70 em Passárgada. Portanto, na favela do Jacarezinho, que na altura, por razões de proteção das pessoas com quem o Boaventura trabalhou, ficou conhecido como a comunidade de Passárgada, um livro que foi publicado em português apenas em 2015. E, portanto, o trabalho que o Boaventura vai fazer nos anos 70 para o Jacarezinho estava incluído no âmbito do seu projeto de doutoramento, doutoramento em Direito, que desenvolveu em IAED, mas nesta altura, ao contrário do que nós eventualmente poderemos pensar, creio que já estava lá bastante presente aquilo que são os desafios das Epistemologias do Sul. Isto é, quando o Boaventura falava, discutia pluralismo jurídico, o que já estava em grande medida em causa era a questão epistemológica do Direito. E daí esta questão, que era qual a verdade ou validade do conhecimento justo científico oficial que concebe como não direito ou ignorância do direito o que vale para vastos setores das classes populares como outro direito ou conhecimento jurídico alternativo. Portanto, na altura o Boaventura já estava a questionar, acima de tudo, aquilo que eram os critérios de validação do conhecimento, ou seja, esse conhecimento, o conhecimento geral, o conhecimento, neste caso, os critérios de validação daquilo que era o direito, daquilo que podemos definir como o direito que é válido. Portanto, basicamente aquilo que eu trabalho na Sociologia do Direito é que o direito vai ser um instrumento essencial para o colonialismo e um conhecimento essencial para conter aquilo que é a nossa imaginação social, a nossa imaginação jurídica e política. Portanto, nós sabemos que a modernidade ela é constituída com base na monocultura do pensamento linear, já foi aqui amplamente abordada por professores não arriscado nudes, mas basicamente a forma como eu vejo aqui o tempo linear é esta ideia que apenas existe uma linha entre o passado e o futuro e que ela caminha do primitivo para o moderno, do subdesenvolvimento para o desenvolvimento. E é esta ideia linear que faz com que possa ser defendido, por exemplo, que não existem alternativas hoje em dia àquilo que é a nossa realidade. Porque existem sempre imensos silêncios em toda esta conceptualização, em todo este discurso. Ou seja, o que este tempo linear que é visto do subdesenvolvimento para o desenvolvimento, o que é que silencia aqui? Silencia que é um desenvolvimento capitalista e silencia que esta modernidade é uma modernidade capitalista, que é colonial, que é heteropatriacal e que é também uma modernidade capitalista. Portanto, aqui de facto o que nós vamos assistir é um total silenciamento dos povos. É um silenciamento, se nós quisermos, é a expropriação dos diferentes povos, das possibilidades de se autorrepresentarem, como nos diz o Boaventura, porque vão sempre ser classificados. Portanto, aquilo que nós vamos assistir é este passado, ele é entendido como um estado de natureza. Portanto, o que acontece no processo de colonização, o discurso colonial é que está se perante o encontro de povos que ainda estão no estado de natureza. E lembremos que na concepção moderna de pensamento, na concepção moderna de construção de conhecimento, a natureza está separada do humano, ou seja, o classificar uma zona como estado de natureza significa que era uma sociedade sem contrato social, portanto, era uma sociedade sem direito e poder-se dizer que aquilo era uma sociedade sem direito permitia a possibilidade de apropriar, a possibilidade de transformar num objeto e, portanto, de violentar, apropriar e expropriar. Ou seja, este futuro, esta ideia de desenvolvimento, ela é uma sociedade, portanto, pensada que é uma sociedade com base no contrato social e, portanto, é necessariamente uma sociedade com um estado de direito onde a boa governação funciona. Portanto, aquilo que nós vamos aqui assistir é o direito e esta ideia de estado de direito a funcionarem como instrumentos técnicos, digamos assim, ou melhor, é a política que passa a ser apresentada como uma questão técnica. O direito é visto como um instrumento técnico, como se não fosse um instrumento político e como se não estivessem escolhas por trás. E, portanto, o que acontece aqui é que nós temos um direito, um direito monocultural, que é o direito moderno e que vai espelhar as cinco monoculturas do saber. E, portanto, aquilo que não é o direito moderno, portanto, os outros sistemas jurídicos que existem no mundo, nomeadamente os sistemas jurídicos diferentes dos povos indígenas, das diferentes comunidades do continente africano, eles são vistos como irrelevantes, como locais, como improdutivos, como inferiores e como produtivos e como primitivos. E, como tal, eles podem ser substituídos por outros. E, grande parte do processo de colonização, ele vai passar pela substituição daquilo que é classificado como estado de natureza, mas que não era estado de natureza, eram diferentes formas de organização do mundo. Ele é substituído, então, por esta ideia de estado de direito ou pela ideia do contrato social moderno ou estado colonial, se quisermos. Bom, a forma como a discussão sobre aquilo que é e que o que não é o direito é uma discussão sempre muito complexa no âmbito dos estudos do pluralismo jurídico, principalmente porque os indicadores do direito, a operacionalização do conceito de direito dentro de um conceito de pluralismo jurídico, ela é extremamente complexa. Quando nós estudamos o pluralismo jurídico, nem sempre é fácil definir o que é que é direito do que é que não é direito, mas eu creio que muito mais importante dessa discussão técnica, digamos assim, de como é que nós vamos identificar o direito, é nós pensarmos, e creio que é isto que poderá ser o contributo, um dos contributos aqui para esta discussão, é pensar o direito como um mapa de imaginação. Isto, mais uma vez, eu como não olho para o trabalho de Boaventura como um trabalho que seja linear, eu neste caso eu vou recuperar uma definição de Boaventura dos anos 80, que ele publicou pela primeira vez em 1987. Eu devo dizer que só muito recentemente é que o Boaventura escreveu um livro sobre direito e epistemologias do Sul, esse livro não está ainda disponível, eu tive acesso a ele há muito pouco tempo, portanto tenho 800 páginas do professor Boaventura sobre isto ainda para digerir. O Brian está-se a rir porque ele ajudou o professor Boaventura, sei, neste processo e portanto conhece o livro melhor do que eu. Eu ainda não estou a par das novas discussões, portanto eventualmente daqui a algum tempo eu poderei também atualizar algumas das minhas ideias. Por enquanto aquilo que eu faço e que me parece, tem sido útil na minha reflexão, é então eu buscar esta ideia do direito enquanto mapa de representação da realidade. Isto vai significar que a partir do momento em que nós temos uma concepção monocultural do direito, isto que é uma ideia de centralismo jurídico ou de monismo jurídico, que normalmente é a expressão até que se usa no Brasil, do professor António Folkman, este monismo jurídico vai fazer com que a nossa imaginação política, a nossa imaginação da realidade, representação da realidade, ela fique muito presa àquilo que é a modernidade. E portanto, como diz o Boaventura, como os mapas, o direito vai inevitavelmente distorcer a realidade através de três mecanismos que não são neutros, a escala, a projeção e a simbolização. As escolhas em que tentam promovem determinados interesses e disputas e suprimem outros. Ou seja, portanto, os mapas jurídicos, como eu já tinha dito, configuram não só a nossa representação do presente, mas também a nossa possibilidade de imaginar o futuro, ou seja, o que é que nós poderemos pensar como as utopias que nos movem. Portanto, e aqui não é a distorção que configura o problema, nós sabemos que toda a representação da realidade, ela vai sempre distorcer a própria realidade, o problema é a questão colonial, isto é, porque é que uma determinada forma de conceber a realidade tem de ser pensada como a única, como a mais relevante, como a mais acertada, como aquela que é a técnica, que é a neutra. Portanto, aquilo que eu vou aqui questionar no meu trabalho, de alguma maneira, é se podem as teorias e estudos empíricos do pluralismo jurídico contribuir para a provincialização do direito moderno e a construção de um pensamento jurídico pós-abissal. Mas eu vou tentar tornar mais claro aquilo que são as minhas ideias sobre isto. Eu quis trazer para esta discussão hoje, esta é uma imagem que eu estou a partilhar de um filme que saiu em 2005, é um filme do Projeto Alice, uma espécie de documentário daquilo que foi o Projeto Alice, e eu tenho muito presente sempre este testemunho de uma mulher do movimento indígena, Concita Sompre, em 2015. Eu lembro-me que assisti ao vivo, ao testemunho dela, não vou passar o vídeo porque achei que isso nos ia tirar muito tempo, mas queria aqui então ler aquilo que a Concita nos diz a determinada altura, que é o que foi demarcado para muitos pode ser muita terra para pouco índio. Para nós é pouca terra, porque a gente não mede a terra, a gente não tem limites dessa terra. Eu gostaria de pedir a vocês que olhassem para nós, que olhassem para os povos indígenas, porque a partir desse olhar está a vida de vocês, vocês não acreditam. E há aqui duas questões que me parecem centrais. A primeira é esta ideia, a gente não mede a terra, a gente não tem limites dessa terra. Ou seja, o que nós estamos aqui já a confrontarmos é precisamente com diferentes formas de entendimento da terra. Quando nós perguntamos, ou quando a Spivak nos anos 80 perguntava, Candace, o Balderon Spik, pode a subalterna falar? Ela perguntava se a subalterna podia falar dentro dos seus próprios termos de referência. Aquilo que o direito moderno produz, em termos neste diálogo com os povos indígenas, é a expropriação das possibilidades dos povos indígenas se exprimirem a partir dos seus próprios termos. Isto é, neste caso, os povos indígenas são obrigados a exprimir-se em função de uma concepção da natureza apropriável. Sendo que isto não faz qualquer sentido dessa perspectiva, no sentido em que, da concepção de natureza destes povos indígenas, a natureza não é apropriável. Portanto, não faz sentido medir a terra porque nós não podemos apropriar a terra. E depois há aqui uma outra questão que é, olhem para os povos indígenas que nós estamos a olhar para a vida de vocês. Ou seja, olhem para os povos indígenas não apenas com essa ideia muito colonial de tolerância, isso é, nós não queremos inclusão, não queremos assimilação, o que queremos é que vocês aprendam connosco. Foi aquilo que eu entendi da Concita e eu creio que isto é uma forma, é de facto uma expressão daquilo que as epistemologias do Sul pretendem, que é precisamente esta ideia não de assimilação da diversidade, mas de possibilidade de aprendizagens recíprocas. Este é o meu último slide, ele é um bocadinho mais complexo e eu vou pedir que me sigam porque eu vou apresentar aqui como é que eu conceptualizo em termos jurídicos a linha abissá-la nos estudos socio-jurídicos, mas eu vou recuperar mais outra conceptualização que o Boaventura usava nos anos 90, sobre os três círculos da sociedade civil, ele deixou de usar esta conceptualização precisamente porque é crítico do próprio conceito de sociedade civil e do meu ponto de vista faz sentido à crítica que faz ao eurocentrismo do próprio conceito, mas eu creio que este conceito em termos de operacionalização daquilo que nós estamos a discutir ele pode ser interessante. Portanto, aquilo que eu vejo é a sociedade civil ela é composta por três círculos. O círculo do meio é a sociedade civil íntima. Isto é o círculo daquilo que nós poderíamos chamar 1%, 1% que é um lugar onde existe uma promiscuidade muito grande entre a sociedade civil e o Estado, ou seja, as pessoas que estão neste lugar, elas podem transformar o Estado à sua disposição de acordo com os seus interesses. Depois temos uma zona intermédia que é a zona da sociedade civil estranha. Esta zona existe em desigualdades, existem desigualdades mas o contrato social aplica-se. Depois existe então a sociedade civil e civil onde o contrato social não se aplica, onde as pessoas estão absolutamente excluídas das possibilidades de acederem à justiça. Como é que eu vejo isto? O que eu vejo é que é entre a sociedade civil estranha e a sociedade civil e civil que nós encontramos a linha abissal. Isto é, do outro lado da linha, portanto, na sociedade civil e civil nós vamos ter aquilo que já hoje foi falado pelo professor João Arriscado Nunes, a zona de não ser, é o sítio onde não há contrato social. Portanto, na sociedade civil, vocês desculpem que tenho ali uma coisa em inglês porque isto foi adaptado. Na sociedade civil estranha é onde funciona a dialética da regulação e emancipação. Na sociedade civil e civil não funciona essa dialética regulação e emancipação, mas apenas a da apropriação e da violência. Para quem possa estar menos familiarizado com o trabalho do Boaventura, esta dinâmica regulação e emancipação era uma conceptualização muito importante no trabalho do Boaventura, sobretudo até o ano 2000, e era a partir daqui que se construía a pergunta, pode o direito ser emancipatório? Depois, quando o Boaventura concepuliza esta ideia de linha abissal, ele faz uma sociologia das ausências no seu próprio trabalho, dizendo, eu estava equivocado, de alguma maneira, porque a regulação e emancipação, ela só funciona onde funciona o contrato social, isto é, esta ideia de que o direito permite a produzir a emancipação social, mas apenas do lado de cá da linha, do outro lado da linha o direito nunca permitiu a produzir a emancipação social, porque do outro lado da linha efetivamente não existe um contrato social. E portanto, quando nós falamos da sociologia das ausências, nós falamos de dar visibilidade a estes processos de explodão ao que fica do outro lado da linha. Mas aquilo que eu acho que se tem estado aqui a falar nas falas anteriores a mim, e que eu acho que é aquilo que é especial nas epistemologias do Sul, ou aquilo que é o mais atrativo nas epistemologias do Sul, é esta ideia que no outro lado da linha existe apropriação e violência, isto é, a lógica colonial, porque é o estado de natureza do outro lado, seu estado de natureza pode ser apropriado e pode ser aviolentado. Não há contrato social, portanto pode-se fazer o que se entender ali. Mas isto é o discurso da modernidade, porque nós sabemos que do outro lado da linha não é apenas isto que existe. Daí que o objetivo das epistemologias do Sul e o objetivo de uma sociologia jurídica das ausências e das emergências não seja a retirar a linha abissal, no sentido de colocar esta zona intermédia e a impor em todos os lugares. Aquilo que as epistemologias do Sul procuram visualizar por via da sociologia das ausências, da ecologia de saberes, da sociologia das emergências, é que do outro lado da linha, desculpem ali a gralha, do outro lado da linha não há contrato social, mas existe aquilo que o Boaventura chamou o direito dos oprimidos. Isto é, essas outras formas, esses outros sistemas jurídicos, onde ele coloca o direito que encontrou em Passárgada, o direito dos pobres indígenas, essas outras formas jurídicas. Existe aquilo que a UMB, os ex-geraldos de saúde da UNA têm vindo-se chamar o direito achado na rua. Isto é, os clamores que vêm dos movimentos sociais e que permitem a pensar em outras formas de organizar a sociedade. Portanto, o que nós encontramos aqui são estes outros mapas. Se nós, a minha proposta para nós observarmos o pluralismo jurídico é nós olharmos para esta pluralidade não apenas no sentido de sermos condescendentes com a pluralidade e aceitarmos a sua existência, mas de a pensarmos como uma pluralidade de mapas de imaginação jurídica, como uma pluralidade de mapas de imaginação política, de imaginação do presente e de imaginação do futuro. E, portanto, nós temos então o direito dos oprimidos, o direito da chave na rua, temos uma pluralidade de sistemas de validação do conhecimento e, portanto, quando nós falamos destas outras epistemologias falamos dos desconhecimentos, mas eu creio que há aqui alguma coisa muito importante num diálogo muito interessante, inclusive com as feministas negras, sobretudo, nomeadamente na sociologia, com a Patricia Hill Collins, com esta ideia de que nós precisamos de outros processos de validação do conhecimento, ou seja, nós muitas vezes estamos nesta discussão, mas depois estamos constantemente a ter que fazer ativismo dentro das nossas universidades, porque os sistemas de validação do conhecimento, eles são altamente fechados e, portanto, não reconhecem como conhecimento válido, não reconhecem como outputs de produção. Estes outros trabalhos que nós fazemos a partir de outras lógicas não neoliberais de produção de conhecimento, existe uma pluralidade de concepções da natureza e esta pluralidade de concepções da natureza, ela está inscrita nos próprios sistemas jurídicos, o sistema jurídico que nós temos, portanto, a nossa constituição moderna, ela vem sobretudo proteger a organização da sociedade, ela protege a propriedade privada, ela protege os interesses, ela protege o indivíduo e não a comunidade, ela objetifica a natureza e permite a apropriação da natureza. Portanto, é deste outro lado da linha, nessas outras formas jurídicas, nesses outros mapas jurídicos, nós vamos encontrar outras formas de entendimento da natureza, essa tal natureza que não pode ser medida, que não pode ser apropriada, porque nós fazemos parte dela, não a podemos apropriar. Temos outras concepções de dignidade humana e entraríamos aqui na enorme discussão acerca das questões da interculturalidade e do direito à igualdade e à diferença, outras formas de pensar diferentes dos direitos humanos, que veem a dignidade humana de uma outra maneira, uma pluralidade imensa de modos de produção, ou seja, quando nós pensamos em outros direitos, nós pensamos também em modos de produzir, que não seja a produção nos termos capitalista e dirigida exclusivamente para o lucro e para a monocultura da produtividade, e portanto não temos o contrato social moderno, mas temos uma pluralidade de modelos de contrato social. Portanto, aquilo que eu tenho tentado trabalhar, e cada vez mais a minha proposta é que isto não funciona apenas no sul geográfico, neste momento aquilo que eu estou a tentar construir é precisamente um projeto de investigação que me permita olhar para o direito que existe desse outro lado da linha, procurando trabalhar sobretudo com comunidades Roma, portanto comunidades ciganas em Portugal, pensando como é que o Estado é visto pelas comunidades ciganas e o que é que o Estado português, ou o que é que nós enquanto Estado moderno, pode aprender dessas outras formas jurídicas. Portanto, esta tem sido a conceptualização com que eu tenho vindo a trabalhar, o que acontece muitas vezes é que, embora os estudos do pluralismo jurídico tenham uma longa tradição na sociologia, uma longa tradição na sociologia do direito, aquilo que aconteceu repetidas vezes na história foi existir só o reconhecimento do pluralismo jurídico, mas apenas no sentido de permitir a sua existência, de tolerar que isso exista. Isto é, um Estado que permite a que outras formas jurídicas possam existir. É o caso, por exemplo, do que acontece em Moçambique e do que acontece também em grande parte em que é permitido a Constituição admite o que reconhece a existência de múltiplos sistemas de resolução de conflitos, mas uma coisa é nós permitirmos a outros sistemas de resolução de conflitos, isso permite apenas tolerar a diversidade. Portanto, o desafio aqui é o que é que os nossos mapas de entendimento da realidade, como é que eles podem ser desafiados com esses mapas que existem do outro lado da linha. E esta é a grande questão. Eu creio que já se avançou um pouco nisto as discussões que existiram com as transformações constitucionais 2008 e 2009 na Bolívia e no Equador, já houve algum avanço no sentido de reconhecimento de outras formas de entendimento da natureza, o reconhecimento do bom de viver como parte das Constituições, nós depois no debate está aqui o Brian que trabalha sobre essas questões, poderá falar até melhor do que eu, mas a questão que nós não nos podemos esquecer é que o pluralismo jurídico não existe apenas da escala estatal e para a escala local. Existe, e é que algo que vai complexificar bastante esta discussão, o pluralismo jurídico cada vez mais é desafiado por uma espécie de constitucionalismo global que é em grande medida controlado por aquilo que é o mercado global e que vai impedir muitas vezes que a Constituição, que mesmo esta lógica de regulação e emancipação, mesmo o contrato social moderno nesta zona intermédia, ele possa efetivamente ser implementado porque cada vez mais ele está a ser desafiado a partir desta sociedade civil e civil, a que aparece como algo que é global, o que é sociedade civil e civil que basicamente consegue alimentar-se e viver dos grandes lucros do mercado, dos mercados financeiros internacionais. Portanto, vou ficar por aqui então com esta proposta de se poder avançar por via de uma ecologia, uma ecologia de mapas, uma ecologia de direitos digamos assim, mas como uma ecologia de mapas jurídicos para enfim podermos desafiar a partir do que são as nossas concepções acerca do mundo, mas sobretudo podemos construir novas utopias a partir da ampliação das nossas formas de ver o mundo e dos nossos mapas de imaginar o futuro.